Eu comprei essas duas pacotinhas aqui de torradinha pra provar, né? Porque foi bem baratinho, foi R$1,50 cada. Aí eu comprei um de cada do que tinha lá pra ver se a Manuela ia gostar. Esse aqui, a Manuela amou. Gente, é uma delícia. Peito de peru com requeijão é muito, muito gostoso. Aí tem só um pouquinho, ó. Eu botei ontem pra ela, pra ela levar de lanche. Ela comeu tudinho. E amanhã, eu vou botar esse aqui, ó, de queijo e cebola. Já abri pra ela poder provar. E, gente, é uma delícia. Recomendo aí pra vocês. Então, ó, super recomendo. É muito gostoso e muito baratinho. Pelo menos aqui onde eu comprei, foi bem baratinho. Eu vou ter que comprar mais, porque a Manuela se apaixonou. Vou levar essa toalhinha aqui da Minnie. Comprei na revista da Avon. Paguei, eu acho que foi quatro reais ou três. Não lembro bem. Vou levar ela. Colocar dentro da lancheirinha. E vou colocar, gente, nesse potinho aqui, ó. Eu tô levando essa forminha aqui, que ela é de silicone. Formato de coração. Olha que gracinha. E eu coloquei sucrilhos aqui dentro. Um pouquinho de sucrilhos. Ela gosta, mas eu não vou levar com leite. Eu vou levar puro mesmo. Só pra ter uma coisinha doce. Aí, coloquei assim. Aqui tem o pãozinho com requeijão. Mas aqui tem as mini torradinhas. Aí, ficou assim, ó. Eu vou fechar. E pra ela beber, pra ela beber, eu vou levar esse leite fermentado aqui. Que vem com canudinho da LG. Ela gosta bastante. Eu acho que de vez em quando não faz mal, né? Foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deem o like aí. Se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.